Vale do Aço, um idoso de 66 anos, passou mal ao volante e invadiu o estabelecimento comercial com uma picape. Quanta coisa, gente, na véspera de fim de ano. Vocês estão reparando nisso? Dia desse que eu flotando, a pessoa passou de moto, entrou dentro de uma vitrine. Nossa Deus, que trem esquisito, gente. O caso foi registrado na cidade de Ipatinga, né? Por sorte, pela bênção de Deus, ninguém se feriu, né? A Gisele Ferreira está de volta aqui com os detalhes. E aí, Gisele, que trem de confusão. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente foi no bairro Cidade Nobre, aqui em Ipatinga. Olha só, a gente vê as imagens aí, inclusive, que impressionam, né, Nico? De acordo com a polícia, o condutor dessa picape teria passado mal quando acabou batendo em um estabelecimento e acabou danificando aí janelas, as colunas, algumas colunas do local e apenas perda material. O idoso saiu sem nenhum ferimento. Os parentes dele estiveram ali no local e disseram que ele passou por um procedimento cirúrgico há pouco tempo. Inclusive, o idoso confirmou essa informação que foi repassada pelos familiares e disse que realmente, né, passou mal ali, que passou por esse procedimento cirúrgico e que ontem, ao conduzir o veículo, ele passou mal ao volante. Felizmente, né, Nico, houve apenas perdas materiais que, né, com o tempo aí, o dono do estabelecimento, o idoso que também teve o carro danificado, com o tempo recupera. Eu volto com você. A parte de material a gente recupera, né, Gisele? O problema é quando tem perda, né, de vidas. O problema é quando tem perda, né, de vidas.